Agora sim, nós vamos entrar no caso de vez, com toda a força do Tribuna da Massa. Rodrigo Messias dos Santos, pode abrir a foto desse vagabundo, eu já digo rasgado mesmo a verdade. É um vagabundo, é um vagabundo. Rodrigo Messias dos Santos, esse é o nome do homem que bateu na própria filha. Uma menina de 5 anos de idade, esse é o covardão que bateu na própria filha, quebrou ela na porrada dentro de casa e ainda pegou ela pelo pescoço, jogou ela na parede e fez a menina desmaiar de tanto apanhar. Sabe por que ele estava batendo desse jeito nela? Porque a menina contou para a mãe que ele tinha enchido a cara. Porque ele é um vagabundo, ele não trabalha, ele não procura emprego, ele ficava o dia inteiro enchendo a cara no boteco e ainda se achava na razão. Esse é o vagabundo que nós estamos lidando agora aqui no Tribuna da Massa. A matéria é exclusiva. Somente o Tribuna, entre todos os veículos de comunicação do Estado do Paraná, esteve lá na cena do crime, onde tudo aconteceu na noite de ontem. Uma baita matéria da melhor equipe de jornalismo do Brasil. Pode rodar na Tela da Massa. A vítima, uma criança de apenas 5 anos de idade, ficou com as marcas de esganadura no pescoço. O rosto da menina também ficou marcado pelas mãos de quem deveria protegê-la, o próprio pai. Já à noite, após passar o dia inteiro bebendo enquanto a mulher trabalhava, Rodrigo Messias dos Santos, de 34 anos, simplesmente decidiu espancar a filha. Quando eu cheguei do trabalho, né, a minha filha falou que o pai dela estava bêbado. No momento que ela falou isso, ele levantou da cama, pegou ela e jogou ela na parede. Ela tem 5 anos de idade. Nesse momento, ela caiu. A hora que ela caiu, ele jogou algo pesado em cima dela. E juntou ela pelo pescoço e já veio enforcando ela e ela desmaiou. Tudo aconteceu na casa da família, no bairro Iguaçu, em Fazenda Rio Grande. A mãe, que preferiu não ser identificada, também foi agredida pelo marido covarde. Ele sempre agrediu as crianças, me agrediu e ele vive só ameaçando. Ele faz muitas ameaças. Assim que a mãe percebeu que a filha de apenas 5 anos estava desmaiada, ela saiu ali pela sacada e pediu por socorro. Os vizinhos que estavam na rua ouviram os gritos e tentaram ajudar. Eles subiram aqui pelas escadas e tiveram acesso à residência. Só que foram recebidos com agressões pelo Rodrigo, que estava em surto. Ele arremessou vários objetos para cima da população. Nisso eu comecei a gritar socorro, meus vizinhos puderam socorrer a gente. Também apanharam bastante junto com nós, né? A PM foi acionada e quando os militares chegaram aqui na casa, também foram agredidos. O Rodrigo, totalmente em surto, chegou a arremessar até um botijão de gás para cima dos militares. A menina acabou sendo socorrida pelo SEAT. Quando o homem desceu com a polícia já detido aqui na rua, a população mais uma vez se revoltou. Tentou linchar o rapaz, mas ele foi levado para a delegacia. Se revoltou contra todos, agrediu os vizinhos, agrediu os policiais. Os policiais foram recebidos com muita agressão em casa. Ele quebrou toda a casa. Ele quebrou tudo porque ele não trabalha, então ele não sabe o valor que é sair 5 horas da manhã e chegar 9 horas da noite. Sabe? Ele não sabe o que é isso. Porque ele recebe de mão beijada. Essas imagens de um circuito de segurança mostram o momento em que os vizinhos percebem os gritos de socorro e vão em direção à casa. Não demora muito e a polícia militar também chega na residência. Nesta outra câmera, é possível ver o momento em que alguns objetos são arremessados pelo Rodrigo. Até o botijão de gás vai parar no terreno. Ele abriu a válvula do botijão, falou que ia tacar fogo, aí de repente pegou o botijão e jogou lá para baixo com tudo. Ele só foi contido depois de muito tempo pelos militares. Na verdade, ele estava batendo em todo mundo. A polícia entrou e ele também foi para cima dos policiais. Aí, graças a Deus, conseguiram segurar ele. Mesmo assim, ele lutou muito ali. Rodrigo teve que ser imobilizado. Só assim, a PM conseguiu levá-lo até a viatura. Momento em que os vizinhos, mais uma vez, partiram para cima do agressor. Ele usa todo tipo de droga. Ele vende as coisas dentro de casa. Às vezes eu chego do trabalho e não tenho muita coisa porque ele vendeu. E eu tenho que bancar tudo. A casa das vítimas ficou toda revirada após o surto de Rodrigo. A mãe só teve tempo de pegar os documentos para acompanhar a filha na ambulância do SEAT. Todos foram levados para a delegacia de Fazenda Rio Grande. No local, Rodrigo ainda fez mais graves ameaças. Ele jurou ela de morte. Ele falou que o dia que ele sair daqui, ele vai matar ela. Que ele odeia ela. Ele chegou falando isso aqui na delegacia? Falou, falou na frente dos policiais. Eles são testemunhas do que ele falou. Ela está com o pescoço todo machucado. Ela está com muita dor de cabeça, com contusão no joelho, com um olho roxo. Tudo por agressão do próprio pai. Ela só tem cinco anos. Casamento da auxiliar de serviços gerais com o Rodrigo já dura oito anos. É quase uma década sofrendo nas mãos do marido, que já foi denunciado outras vezes. Na verdade, passou dos limites faz muitos anos. Se eu ainda estou com ele, é somente pelas ameaças. Porque eu não quero que ele mate minha mãe. Porque ele falou que ele vai matar minha mãe. E por ela, e pelos meus filhos, eu estou do lado dele. Mas eu só queria que ele ficasse preso, que ele pagasse por tudo que ele faz. Ainda abalada, a mãe agora disse que vai procurar tratamento psicológico para a filha. Apesar de tudo, ela comemora por estarem vivas. Eu estou aliviada, que a minha filha está viva. Eu quero justiça, que da outra vez ele passou só 23 horas preso. Eu quero que ele fique preso para ele parar de ameaçar a minha família. Porque enquanto ele estiver ameaçando, eu tenho que estar do lado dele. Então, para mim, como mãe, é bem difícil. Sua filha está viva hoje, por sorte, mãe. A senhora também? Por Deus. Por Deus e graças aos vizinhos entrarem com rapidez lá em casa. Porque senão, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Isso é um fato. Primeiro, parabéns para o Marlon Santiago. Não fosse a imprensa, muitas vezes nada acontece. E a única equipe que estava lá era do Marlon Santiago. Dito isso, alô sociedade de bem. Alô povo que quer o bem de todos. Alô povo trabalhador. Alô vocês que estão assistindo a gente, que se revoltaram com as atitudes desse homem. Muita atenção. Esse homem já foi preso uma vez e foi solto depois de 23 horas. São diversos boletins de ocorrência contra ele, não somente o de ontem. Não somente o de pegar a filha de 5 anos de idade, enforcar, desmaiar a menina, atacar ela na parede, bater na mãe, quebrar a casa inteira, queria bater nos policiais, nos vizinhos. Essa foi a bagunça que ele fez lá. O que que merece um homem desse? Ser chamado de pai? Com certeza não. Por isso que eu me refiro a ele como vagabundo criminoso. Sem vergonha, canalha, um monte de adjetivo que eu poderia dar para ele aqui. É isso que ele é. É um vagabundo, é um criminoso. Eu quero conversar agora com o Douglas Bandeira e com o Ivan Carlos Pereira. Eles estão lá no local, eles estão na Fazenda Rio Grande. Alô, município de Fazenda Rio Grande, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu quero conversar com o Douglas, porque, Douglas, você me disse que tem outras broncas dele, contra ele, boletins de ocorrência que foram registrados na polícia civil, também de violência contra a mulher, também de violência doméstica. É isso mesmo, meu irmão? Por favor, a palavra é sua. Lucas, não apenas disso, não apenas de violência contra a esposa dele, mas também de violência contra outras pessoas. Como eu disse aqui na participação anterior, o Rodrigo, pelo que a gente conseguiu perceber diante de todos esses B.O.s, ele é um cara extremamente encrenqueiro. Mas antes da gente falar desses B.O.s, eu queria só mostrar aqui para vocês. O Ivan, mostra lá. Era lá em cima que o Ricardo e o Bruno, aquela dupla que eu entrevistei aqui no começo do Tribuna da Massa, foi ali que eles subiram. E quando eles subiram, não vieram aqui pelo ponto que nós estamos, vieram pelo outro ponto. O Ivan vai me acompanhar agora. São, basicamente, alguns passos que ele teve que atravessar por este telhado. A dupla, né? Na verdade, o Ricardo que subiu, o Bruno ficou aqui embaixo. Então, aqui, o Bruno, ele deu as mãos aqui para o Ricardo se apoiar, ele subiu no telhado e foi para lá do outro lado. Então, para você ver como a situação era complicada, era grave, porque ele se arriscou atravessando aquele telhado todo para tentar salvar essa menina de 5 anos de idade. Enquanto isso, o outro herói aqui de Fazenda Rio Grande, a gente pode falar dessa forma, o Bruno, ele viu que o Ricardo subiu. O Bruno entrou exatamente por esse portão que nós estamos entrando agora. O Ivan vai entrar aí também. E deu também alguns passos até chegar na parte aqui de trás do sobrado. Quando o Bruno falou para nós a respeito daquela criança que estava sendo puxada pelo cabelo quando ele chegou aqui na parte de trás, era lá em cima. Então, eles subiram por esta escada e o Rodrigo Messias dos Santos já estava puxando essa menina pelos cabelos de 5 anos de idade ali pelaquela porta lá para cima. Se ele tivesse, o pessoal estava até comentando, né? Como esse Rodrigo, ele tem uma perna amputada, se ele tivesse ainda em condições de saúde perfeitas, ele teria ido atrás dessa criança e, quem sabe, não teria feito algo pior quando, principalmente, ele foi descoberto aqui pelos moradores que presenciaram aquela situação toda. Agora sim, Lucas, falando dos boletins de ocorrência, eu vou só lá para fora mais uma vez, só para o cachorro não morder, gente, aqui tem um cachorro que está solto ali. Agora sim, falando ali dos boletins de ocorrência, o Ivan não viu, mas o portão está aberto ali, vamos lá. Agora, só para falar dos boletins de ocorrência, ele tem outros, tá? A gente puxou de 2017 para cá, ele tem alguns boletins de ocorrência por os mais variados tipos de crimes, tá? A gente pode colocar aí tráfico de drogas, a gente coloca lesão corporal, a gente coloca resistência à prisão, tá? Em boletins de ocorrência registrados aqui em Fazenda Rio Grande, local que nós estamos, em Araucária, em Curitiba e alguns bairros, Portão Pinheirinho eu posso citar. E dentro desses boletins de ocorrência, eu vou relatar um aqui que a própria esposa dele fez contra o Rodrigo Messias dos Santos lá no ano de 2019, para você ver como há tempos essa mulher estava sofrendo nas mãos desse rapaz que hoje continua preso aqui na delegacia de Fazenda Rio Grande, esperando aí para ver o que vai dar a respeito desse processo. Eu vou ler, gente, os detalhes que esta mulher contou, não vou dizer o nome dela, ela prefere assim, mas olha só, lá em 2019, relata a noticiante, tá? Que lá no bairro Portão, em um local que ela trabalhava, o noticiado Rodrigo Messias dos Santos agrediu fisicamente, olha isso, gente, quebrando uma garrafa na cabeça da noticiante, ele quebrou uma garrafa na cabeça da própria esposa, isso lá em 2019, tá? Ou seja, na sequência, agrediu fisicamente, além de quebrar a garrafa, agrediu com chutes, socos, sendo que das agressões resultaram em lesões em sua cabeça, pernas e braços. Ainda relata que na mesma ocasião, o noticiado a ameaçou, dizendo, eu vou te abrir no meio, de hoje você não passa, enquanto isso ele segurava uma faca na mão. A noticiante, obviamente, se sentiu ameaçada, né? E aí pediu uma medida protetiva contra ele. Mas o casamento acabou não acabando, ela não encerrou esta relação, e aí, infelizmente, o episódio maior dessa história toda aconteceu em Fazenda Rio Grande, onde, além dela ter sido a vítima, a própria filha do Rodrigo também foi. E olha, tem outros boletins, tá? Eu falei em agressões físicas, o Rodrigo já, em determinadas ocasiões, já esfaqueou outras pessoas que ele se encrencou na rua, já pegou com uma chave de fenda, um alicate, também já bateu em outras pessoas, e, inclusive, em uma determinada situação, que ele estava com esta mulher em uma casa noturna, ali de Curitiba, na capital, ele estava junto com a esposa, brigou com a esposa dentro da casa noturna, quando ele saiu, esta pessoa que brigou com ele, acabou encontrando no meio da rua, os dois entraram aí, em vez de fato, e o Rodrigo levou um tiro na perna, tá? Ou seja, tudo indica que ele é um cara extremamente encrenqueiro, extremamente dono de si, mas da pior forma possível, que não mede esforços para agredir mulheres, homens, inclusive até a polícia habilitada, porque nós temos também boletins de ocorrência de resistência à prisão, tá? Outras situações, além dessa aqui, ele acabou indo para cima, partiu para cima das autoridades de segurança para tentar evitar uma possível prisão. Portanto, não é a primeira vez que ele foi preso agora, não é a primeira vez que ele responde aí a um processo criminal, não é o primeiro inquérito aberto contra ele. Agora, o que a gente quer saber é se esta situação aqui vai morrer na casca, se ele vai ficar pouco tempo na cadeia ou de lá não vai sair tão cedo, Lucas. O Douglas tem toda a razão. E o jornalismo da Rede Massa não tem medo nenhum de cobrar a justiça nesse caso. Alô, justiça do estado do Paraná. Vocês já tiveram uma oportunidade de evitar que este pai, entre aspas, que não dá para chamar de pai, que esse vagabundo não batesse na própria filha, porque ele foi preso e ele ficou somente 23 horas preso depois de arrebentar a própria esposa. Aí ele volta para as ruas, a justiça solta esse homem, não sai nenhuma medida protetiva, nada disso, e ele volta para casa. E aí sabe qual foi o papo? Você pode estar pensando, aí você do outro lado, pensando, ai, mas por que essa mulher aceitou esse homem de volta? Ele ameaçou a mãe dessa mulher, ameaçou essa mulher e ameaçou a filha, dizendo que se não voltasse para casa ele ia matar todo mundo. Essa mulher estava vivendo com medo, sob um terror. Ela estava vivendo com um terror em cima dela. O terror representado por esse homem aqui que está no telão da massa. Ele ameaçava a família inteira dela, dizendo que ia matar todo mundo. Por isso essa mulher se submeteu a esse tipo de convivência, porque ela estava com medo. Mesmo tentando ir até a polícia, mesmo pedindo ajuda para a justiça, porque ele já tinha sido preso, que ela já tinha denunciado, ela viu que não adiantava nada. Ela viu que denunciou e morreu na casca, ele voltou para as ruas. Agora vocês vão deixar ele voltar para as ruas mais uma vez? Depois de bater na criancinha de apenas 5 anos de idade, que é a filha dele, esganar essa menina até ela desmaiar, vocês vão deixar esse homem voltar para as ruas mais uma vez? É uma pergunta que eu estou fazendo, especificamente para o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E para o Fórum também de Fazenda Rio Grande. Pelo amor de Deus, tem que sair logo. Alô, doutor Orminio Braga, delegado de Fazenda Rio Grande. Tem que sair logo, pede logo, por favor, doutor, a prisão preventiva desse homem. Já tem que sair a prisão preventiva dele, o juiz tem que... Ah, não, mas estão de férias, porque final de ano... É, a violência não tira férias. O mal não tira férias. Portanto, tem que sair logo. Ainda hoje, já, a prisão preventiva, ele está preso em flagrante. Mas o flagrante, a gente sabe, chega na audiência de custódia, muitas vezes vão para as ruas. Tem que sair já. Essa mulher está com medo. Tem que sair já. A prisão preventiva desse homem, ele tem que morrer dentro da prisão até essa menina ter liberdade para viver tranquila a sua própria vida, essa menina de apenas 5 anos de idade. Nós estamos atentos e vamos, nesse caso, até o fim, com certeza.